833 fica no quarto lugar provisoriamente, prova que está sendo liderada pela sueca Adler Teg. É o pessoal para fazer uma comparação aí com as ginastas brasileiras, a Rebeca que venceu a última etapa tirou 14,050 na sua apresentação. Bárbara Mokossova da Eslováquia, está ela aí ó. Bárbara Mokossova da Eslováquia Agora ela começou a estabilizar seus resultados, em Oziek esse ano ela já conseguiu uma prata, agora fez uma boa apresentação, se conseguiu outra medalha vai somar aí bons pontos, hein? Podendo até ficar lá em cima no ranking. Nessa hora ela bateu os pés ali no aparelho, foi muito perto da barra, um mortal, mas ela tem uma linha boa. A saída não correspondeu aí com o grau de dificuldade da série, poderia ter sido mais difícil. Vamos ver a nota do Fuyamaen, está aí 14,266, passa a ser o líder da prova, faltando ainda dois atletas a se apresentarem. Próximo que vem aí...